Muito obrigada Sr. Presidente, eu gostaria em primeiro lugar de cumprimentar os membros aqui presentes da Comissão de Trabalhadores, os delegados, os dirigentes sindicais. Queria em primeiro lugar expressar a nossa solidariedade com os trabalhadores da Lusa. Nós na semana passada, da declaração política que fizemos na Assembleia da República, trouxemos exatamente o tema dos trabalhadores da comunicação social, mas onde referimos também especificamente as questões dos trabalhadores da Lusa. Aquilo que aqui nos colocam das reivindicações da garantia de condições de trabalho, de remunerações dignas de um conjunto de trabalhadores que há mais de uma década que não têm atualização salarial, nós só podemos naturalmente acompanhar esse conjunto de reivindicações e de considerar que há mais elementar justiça. Porque quando, nessa declaração política, tivemos a oportunidade de afirmar, e afirmo aqui novamente, que é quando o nosso regime democrático assenta num dos aspectos fundamentais, que é a liberdade de imprensa, a independência, e para isso, ou isso, é indissociável da valorização dos seus trabalhadores, dos jornalistas, da garantia das condições de trabalho. E esse deveria de ser um aspecto fundamental que deveria estar assegurado à partida, e a verdade é que não está. Temos identificado, de facto, que tem vindo essa desvalorização e essa degradação das condições de trabalho. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, se não poderiam, se têm esses elementos, que possam partilhar connosco, porque há pouco estavam aqui a referir, e nós temos presente que isso tem vindo a acontecer, não obstante ter havido um programa no governo para a vinculação e para a integração dos trabalhadores com vínculos precários cumprem funções permanentes, sabemos que a precariedade e a contratação de trabalhadores com vínculos precários continuam a ser incentivada e promovida, e portanto a primeira pergunta é quantos trabalhadores na Lusa estão nestas condições e que deveriam ser integrados na empresa. Pergunto-se também relativamente, porque um dos aspectos que nós também vimos, e gostaríamos também que pudessem fazer essa referência, eu não ouvi a vossa intervenção desde o início, portanto vou ouvir, tem havido várias reuniões a acontecer, ao mesmo tempo não é fácil acompanhar todas, mas se por acaso fosse temporário depois também dirão, mas tendo em conta a importância da Lusa no nosso país, o trabalho que faz da agência noticiosa, aliás a única que é portuguesa, quantos trabalhadores é que seriam necessários de facto para potenciar e para poder, seriam necessários integrar neste momento na redação para de facto aquele que é o seu papel, a importância do ponto de vista da informação no nosso país, cumprir com aqueles que são naturalmente os objetivos e as metas. E depois uma última questão que se prende com a indenização compensatória, nós temos avançado com propostas de reforço do valor da indenização compensatória, tendo presente que de facto está aquém daquilo que seria necessário, tendo em conta aquelas que são naturalmente as preocupações da prestação de serviço público, mas também considerando toda a necessidade para potenciar naturalmente aquilo que é o trabalho, o desenvolvimento, inclusivamente até a modernização e a inovação ao nível da agência. Portanto, esta é uma questão que parece-nos que fica aquela que é a verba que está disponibilizada pelo governo, 13 milhões e meio, grosso modo, creio que fica aquém daquilo que são as necessidades, aliás, como está à vista e que naturalmente esta necessidade de reforço é fundamental. Portanto, há aqui responsabilidades concretas, sendo uma empresa detida maioritariamente pelo Estado, há aqui naturalmente responsabilidades por parte do governo que têm que ser assumidas e que não podem naturalmente, não pode haver aqui uma desresponsabilização por parte do governo relativamente a esta matéria, porque há questões que são necessárias de garantir e o governo tem essa responsabilidade, de garantir naturalmente as condições de trabalho aos trabalhadores, de garantir no plano das remunerações, remunerações que são dignas e naturalmente a valorização do ponto de vista dos salários, até tendo em conta o contexto em que vivemos no nosso país, de agravamento, quer por via da inflação, do aumento do custo de vida em diversas dimensões, e isso naturalmente há aqui uma responsabilidade que não pode ser descartada por parte do governo, e essa também é uma questão que temos vindo a colocar e que o governo tem que assumir naturalmente com o reforço do investimento e do financiamento que é necessário para a alunça.